Levanta Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro Lembrei das glórias passadas Me vi montado num poupo Correndo nas invernadas Também vi um lenço acenando De alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu Pra derradei a morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho Que hoje não sou mais nada Pobre de quem nessa vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta Da nora que não gostou E meu netinho inocente Chorando já me falou A mamãe já deu estrelos Disse aqui não é assim Mas eu gosto do senhor Neste meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram Espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Quando eu já era um bagaço Vejam só a situação De quem foi o rei dos pião Hoje não poder com laço Adeus eu fiz uma prece Pedindo pros companheiros Que perdoe todas as faltas Este pião belo estradeiro Quando eu deixar este mundo Meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado Na sombra de um anje queiro Pra ouvir de quando em quando A boiada me passando E os gritos dos boiadeiro E os gritos dos boiadeiro